Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama com muita alegria, muita satisfação o comandante do 50º eu já não sei como é que eu falo ex-comandante, comandante em transição mas os dois comandantes do 56º Batalhão de Polícia Militar com sede em Itajubá nosso amigo Tenente Coronel André Colli Tenente Coronel André Colli, é um prazer recebê-lo, bem-vindo ao Conexão, bom dia Bom dia Otávio, aos ouvintes da Rádio Panorama é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui para bem informar aos seus ouvintes E também recebemos o novo comandante que assume esse final de semana o 56º Tenente Coronel André Luiz da Silva Tenente Coronel, é um prazer recebê-lo, bem-vindo ao Conexão Itajubá, bom dia Bom dia, é um prazer Otávio, obrigado por nos receber e poder estar comunicando com o nosso cliente que é o cidadão da cidade de Itajubá e região, muito obrigado Eu vou começar rapidamente Coronel Colli com o Coronel André Luiz Coronel, está vindo de Poços de Caldas, está vindo lá da boca do vulcão Isso, Poços de Caldas Com a minha promoção eu fui designado para assumir o comando do 56º Batalhão E quais são as suas expectativas, Coronel? As melhores do que poderia ter, a cidade é uma cidade muito boa De antemão já agradeço a receptividade de todas as pessoas que eu tive contato aqui O povo é muito receptivo, carinhoso, lógico, ciente dos seus direitos E isso tem que ser mesmo, e nós cientes das nossas responsabilidades Estamos aqui para ajudar, para somar forças É isso aí Meu caro Coronel André Colli Eu gostaria que começasse a entrevista falando sobre o confirmado recorde no índice, na baixa do índice de criminalidade violenta que foi atingida aqui na região do 56º É, Otávio, é um resultado conseguido pela tropa do 56º Batalhão nos 15 municípios, sob nossa responsabilidade Tem sido uma tônica da Polícia Militar essa redução ano a ano na casa de 30% no Estado E Itajubá, naturalmente, também o 56º Itajubá e as outras 14 cidades acompanharam E no ano, já no ano 2019, a gente havia conseguido a tropa, com o esforço da tropa os órgãos do Sistema de Defesa Social a segurança sendo feita de forma compartilhada, integrada todos esses atores conseguiram o resultado do trabalho intenso de todos nós, porque não se faz segurança pública sozinho e principal e fundamentalmente com esforço, suor e sacrifício da tropa que a gente sempre destaca aqui que é uma tropa excepcional uma tropa abnegada conhecedora da região sabe, conhece aqui marginais em ação conhece muito, muito é uma tropa diferenciada faço aqui minhas as palavras do Coronel Nocelli que foi comandante aqui há anos alguns anos antes aqui do nosso comando ele dizia que a tropa daqui não é nem melhor nem pior porém é uma tropa diferenciada e é fato a tropa daqui é realmente diferenciada e conseguiu então ratificar agora na nossa regra histórica que iniciou se iniciou iniciamos essa contagem no ano de 2011 lá na casa de 285 crimes 286 crimes conseguimos fechar 2019 com uma grande redução e agora 2020 em número absoluto com 154 crimes apenas e em média 12,9 caso eu não esteja enganado com os números 12,9 no nosso índice de criminalidade violenta viemos ali até 2018 com 24,5 em média em 2019 essa média caiu para 15,5 e volto a dizer salvo caso eu não esteja não tenha uma pequena diferença ali na casa dos 12 para 13 12 para 13 crimes violentos mês em média é um resultado realmente expressivo isso traduz isso traduz segurança para a comunidade isso em toda a região nos 15 municípios nos 15 municípios do Quinquajé do Quinquajé do Sexto batalhão e aproveitando a sua fala de dizer quem é o comandante né essa oficialmente a passagem do cargo se dará amanhã sexta-feira e nós aproveitamos para pedir desculpas a todas as autoridades nós gostaríamos muito de passar para o nosso amigo Tenente Coronel André Luiz da Silva inclusive todo aquele calor humano que tivemos aqui durante a nossa a nossa vinda a nossa chegada em Itajubá Coronel André aproveitando para apresentá-lo aqui e dizê-lo qual é o olhar que a gente entende que a instituição tenha sobre ele é um profissional com capacidade diferenciada de inovação né e ele foi escolhido para cá justamente por conta de ser um profissional capaz de reduzir ainda mais esses índices que nós estamos em conjunto com a tropa esses índices que nós estamos dizendo aqui e já começou muito bem né nós já estamos em janeiro porque oficialmente a passagem de comando é amanhã mas aqui nos bastidores ele já está trabalhando aqui há duas semanas né e esse janeiro já é um janeiro melhor do que foi o janeiro do ano passado Coronel André Luiz então a manutenção e a baixar mais esse recorde é um grande desafio sim um grande desafio é uma grande responsabilidade mas com trabalho com esforço com contribuição de todos os parceiros da Polícia Militar nós vamos dar continuidade ao exitoso trabalho feito pelo Tenente Coronel André Colli que é um oficial referência como comandante na Polícia Militar é um orgulho poder assumir o comando do Coronel André Colli o Tenente Coronel André Colli e podem ter certeza que vou me empenhar de corpo e alma para dar continuidade a esse trabalho aqui na junto com a nossa tropa que é uma tropa como o Coronel André Colli disse é uma tropa diferenciada a gente percebe isso muito bem a dedicação o comprometimento então consinto a eles a manter esse propósito da gente fazer o bem estar da nossa comunidade Coronel André Colli como é que uma das últimas ações no seu comando foi a reinauguração das novas instalações do Copom aonde o sistema OCR está sendo implementado o sistema OCR de leitura digital de placa de veículos que vai fazer o controle de todos os veículos que entram aqui na nossa na nossa cidade e também isso vai se expandindo para a região e aí Coronel o sistema OCR já implementado? bom ele está em fase de implementação e é um sistema da prefeitura municipal de Itajubá e à medida em que ele for sendo que as prefeituras das cidades do entorno tiverem a capacidade para implantar nos seus municípios também as câmeras do ACR essa tecnologia foi disponibilizada pela prefeitura de Itajubá para uma sala para o Copom da Polícia Militar que justamente tem essa capilaridade essa capacidade de atuação em diversos municípios e tem condição de com esse equipamento dos municípios alocados à Polícia Militar para uso da Polícia Militar predizer alguns crimes isso é o futuro da segurança me permita por gentileza porque eu ia dizendo aqui pedindo desculpas às autoridades e à comunidade de Itajubá por não podermos estarmos todos juntos como estivemos há quatro anos atrás na passagem de comando amanhã é uma passagem restrita em função do momento em que vivemos com a Covid-19 faremos uma solenidade apenas para 30 pessoas com os devidos espaçamentos com os devidos protocolos está aqui o secretário de saúde e vice-prefeito que está fiscalizando tudo certamente certamente vamos cumprir os decretos municipais como é a determinação do comando da nossa instituição a Polícia Militar se adequar àquelas normativas locais municipais então finalmente nós pedimos desculpas por não podermos estarmos todos juntos vamos transmitir a passagem de comando por um link que será disponibilizado na nossa fanpage na fanpage da unidade e esperamos e rogamos a Deus que a mesma sorte que tivemos aqui esteja ao lado do Tenente Coronel André Luiz para que a comunidade seja cada vez melhor assistida capacidade a ele asseguro ao amigo Otávio asseguro aos ouvintes asseguro a população de Itajubai da região capacidade ao profissional Tenente Coronel André Luiz não falta Coronel André Luiz a Polícia Militar ela também ela está se envolvendo nessa questão do evitar aglomeração dentro dessa preocupação que todo município está tendo toda região está tendo de permanecer dentro da onda verde e que está dentro de uma macro região vermelha do programa Minas Conscientes é uma norma da nossa instituição seguir os protocolos e se adequar às normas locais e até porque nós estamos inseridos na sociedade e somos responsáveis uns pelos outros não apenas como servidores públicos mas como cidadãos então todos os protocolos e todas as medidas necessárias são mantidas não somente no atendimento na rua mas também na lida diária dentro das nossas unidades dentro dos nossos quartéis apartelamentos para que a gente também seja um elemento de proteção nessa área de saúde pública Perfeito Perfeito Coronel André Luiz o que é que a região a população dessa região pode esperar do novo comandante? Pode esperar dedicação empenho comprometimento com a minha missão responsabilidade e em dar continuidade a esse exitoso trabalho que vem sendo feito uma amostra desse trabalho são os números do inicial do mês de janeiro só para a gente fazer um comparativo no ano passado o mês de janeiro nós tivemos 22 crimes violentos e até hoje dia 14 do mês nós estamos com 5 então mostra que o trabalho está sendo dando prosseguimento então podem contar comigo no que for preciso não somente para as questões de segurança pública mas no que pudermos contribuir para o bem estar e a qualidade de vida da nossa sociedade das 15 comunidades que fazem parte da nossa unidade coronel André Colli eu gostaria de a sua mensagem final suas considerações finais o seu recado final como comandante que deixa o cargo aqui do 56º batalhão de polícia militar e que nesses quatro anos se tornou um amigo da população é a sua fala agora faz a ficha cair viu meu amigo é momento de agradecer agradecer o amigo Otávio pelo profissional de comunicação que é aqui a cidade está muito bem servida com a pessoa que transmite a verdade as pessoas transmite na íntegra tudo aquilo que está acontecendo e a gente notou isso de perto agradecemos aqui as portas sempre abertas da Rádio Panorama a Polícia Militar para bem informar a população em momentos capitais aqui para a nossa vida cotidiana é momento de agradecer Otávio agradecer a você agradecer a Deus por ter estar nos concedendo saúde para essa nova missão agora em Belo Horizonte à frente da PM3 que faz o planejamento de toda a Polícia Militar que ele nos continue nos dando saúde e energia para que a gente possa continuar tentando exercer o bem em larga escala o maior número de pessoas agradecer as pessoas de Itajubá uma comunidade é uma máxima daqui da região André uma comunidade uma cidade eu não diria nem fácil de ser amada é facílima de ser amada porque as pessoas aqui elas são pessoas do bem são pessoas que se importam com o próximo que numa simples conversa a gente consegue entender que elas de fato quando perguntam como você está elas estão realmente querendo saber como você está acolhem muito bem quero agradecer pelo acolhimento a minha família quero agradecer as autoridades todas do município Legislativo Municipal Executivo Municipal Legislativo Municipal Legislativo Estadual Legislativo Federal Judiciário Polícia Civil Polícia Penal o Setor de Segurança da Prefeitura Guarda Municipal CDL ACIEI peço desculpas porque são todos e ao nominar a gente acaba se esquecendo de nominar um ou outro e eu não gostaria que isso acontecesse então de fato agradeço a Deus agradeço a população pela acolhida minha família agradeço as autoridades e sobretudo aqui para o resultado a nossa tropa nós não somos nada sem a tropa ninguém comanda nada sem homens e mulheres abnegados e eles é que suportam essa segurança suportam nos seus ombros com o seu sacrifício dia, noite frio sol e eles é que fizeram com que esses resultados fossem possíveis nesses quatro anos e certamente farão ainda mais sob a liderança capaz do Tenente Coronel André Luiz da Silva Coronel se parte de Itajubá e assume é a PM3 é a assessoria estratégica de planejamento da Polícia Militar de lá buscaremos contribuir com articulação operacional doutrina da Polícia Militar já estamos trabalhando lá nesses últimos dias já tivemos em Belo Horizonte e tomamos pé ali da nossa missão grande desafio pela frente e futuramente quem sabe esse essa despedida aqui não seja um adeus e sim até breve e quando me aposentar de volta aqui espero estar dessa vez para morar e novamente estar junto aqui dessa comunidade que é realmente fantástica Coronel foi uma grande honra estar desfrutando da sua companhia da sua amizade é uma grande honra a nossa amizade continua foi um grande prazer estar trazendo aqui o pessoal do 56 como é um grande prazer é uma parceria com a Rádio Panorama que já vem de longa data eu deixo já o convite ao Coronel André Luiz para que participe sempre do nosso programa nosso espaço dedicado a segurança pública e Coronel muito obrigado Coronel André Colli muito obrigado por tudo e parabéns pelo trabalho que foi realizado aqui em Itajubá e sucesso muito sucesso na sua carreira a todos nós amém amém Coronel André Luiz bem vindo conte sempre conosco e até breve muito obrigado Otávio muito obrigado a todos contem também comigo sempre esses foram os tenentes coronéis que agora fazem a troca do comando do batalhão do 56º Batalhão de Polícia Militar tenente coronel André Colli que deixa o comando para assumir o tenente coronel André Luiz da Silva o novo comandante aqui do batalhão de Polícia Militar de Itajubá e região do batalhão